Bem-vindos a mais uma emocionante jornada pelos castelos do tempo. Hoje, nossa busca pela história nos leva à Escócia, onde majestosamente empoleirado nas margens do rio Clyde, encontra-se o imponente castelo de Dumbarton. Esta fortaleza ancestral testemunhou séculos de eventos épicos e lendas e, através dos véus do tempo, nos convida a explorar suas muralhas e segredos. Legenda Adriana Zanotto A História do Castelo de Dumbarton A História do Castelo de Dumbarton remonta a um passado distante, datando de pelo menos o século V. Construído sobre uma formação rochosa de origem vulcânica chamada Dumbarton Rock, o castelo tem sido palco de conflitos, resistência e ocupações ao longo dos tempos. Durante o período Viking, essa colina rochosa foi considerada uma posição estratégica crucial e os nórdicos a ocuparam para controlar as rotas de navegação no rio Clyde. Mais tarde, no século XI, o castelo passou para as mãos dos normandos, que o fortaleceram e expandiram para garantir sua dominação sobre a região. No século XIII, o castelo testemunhou uma mudança dramática em sua história, quando o rei escocês Alexandre II reconquistou Dumbarton dos Normandos, incorporando-o oficialmente ao reino da Escócia. A partir desse momento, Dumbarton desempenhou um papel crucial na defesa das terras escocesas. Ao longo dos séculos, o castelo viu muitos conflitos sangrentos, resistindo a invasões, batalhas e cerco. Suas muralhas robustas e posição elevada sempre foram cobiçadas por inimigos e pretendentes ao trono. Além de sua importância militar, o castelo de Dumbarton também serviu como prisão real em momentos cruciais da história escocesa. Lendas contam que a esposa do famoso herói escocês, William Wallace, Marion Braidfield, foi mantida prisioneira dentro dessas paredes. Mas, como todas as grandes fortalezas, o castelo de Dumbarton resistiu ao teste do tempo. Mesmo em épocas de paz, ele continuou a ser uma base militar e ponto estratégico para a defesa do reino escocês. Em 1953, o castelo de Dumbarton teve uma visita ilustre e histórica. Neste ano marcante, a recém-coroada rainha Elizabeth II escolheu esse cenário grandioso para uma visita real, celebrando a tradição e a história do reino. A majestosa vista panorâmica oferecida do alto das muralhas ganhou um novo brilho, enquanto a jovem rainha admirava as terras escocesas abaixo. Seus passos ecoavam nos mesmos corredores que uma vez abrigaram monarcas e prisioneiros ilustres. Obrigado por se juntarem a nós em mais uma exploração dos castelos do tempo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal Se inscreva no canal